Mas eu quero dizer para vocês que não deixem de pedir ferritina com 24 semanas, junto com o seu exame de tolerância oral-glicose. Peçam pelo menos um ferro sério com a ferritina e uma saturação de transferina para os seus pacientes, porque se os seus pacientes entram no terceiro trimestre em deficiência de ferro, quem vai sofrer é o cérebro fetal. O neurodesenvolvimento tem o ápice, ele tem o seu momento crítico durante o terceiro trimestre, em que existe o amadurecimento das estruturas cerebrais. Então eu preciso preparar a gestante no segundo trimestre para entrar no terceiro trimestre. Então o que a gente vai fazer até 28 semanas é exatamente esse preparo. Então a gente prepara o ferro e a ferritina, a gente prepara a reposição de suplementos, a gente consegue suplementar de forma adequada zinco, selênio, cobre quando é necessário, vitamina D, vitamina A, suplementação obviamente do complexo B, magnésio é fundamental, ômega 3 é fundamental. Então a gente mantém a suplementação, faz a correção de acordo com esses exames, porque com 28 semanas não tem mais espaço com 28 semanas para deficiências nutricionais no desenvolvimento fetal. E essa é uma questão importante porque nós estamos negligenciando essa consulta e perdendo a oportunidade de criar essa reserva, porque com 28 semanas o feto vai sugar tudo que ele pode e mais um pouco para o seu neurodesenvolvimento. Ele vai chegar com 28 semanas mais ou menos, só para arredondar para vocês, tá? Medicina fetal, me perdoe, mas só para arredondar para vocês, ele chegou com 28 semanas mais ou menos com 1 quilo, e entre 28 e 38 semanas esse neném ganha 2 quilos. Ou seja, eu demorei 28 semanas para ganhar 1 quilo e eu demorei 10 semanas para ganhar 2 quilos. Isso não acontece à toa, isso acontece por uma demanda absurda. Eu sou fascinada pelo terceiro trimestre de gestação e fascinada por essas notificações que acontecem no segundo trimestre, que são exatamente os preparativos metabólicos para que a mulher consiga entrar no terceiro trimestre com reserva adequada, com metabolismo adequado. Então, corrijam deficiências nutricionais, corrijam excessos e erros dietéticos, porque aí, a partir desse momento, tudo fica mais difícil, porque na hora que é um lactogênio placentário, uma alface americana, vira um brigadeiro. Eu costumo dizer isso lá no consultório para os pacientes. Eu falo, você pode achar que você está comendo vento, mas o seu corpo vai tentar transformar absolutamente tudo em caloria para esse desenvolvimento fetal, tá certo?